E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar que eu tô trabalhando, né? Como eu falei pra vocês, agora vai ficar meio corrido pra mim tá assistindo os vídeos, mas eu vou procurar um tempinho pra tá assistindo os vídeos de todos vocês. E porque eu voltei a trabalhar nessa empresa, né? A qual eu falei aí na live passada que eu fiz. É... que eu tinha saído aqui dessa empresa em novembro do ano passado. E aí eu vim aqui trabalhar uns dias aqui novamente. Então tá meio corrido galera, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo aqui nessa empresa. Aqui é uma empresa de carretinha, faz carretinha pra carregar material, carregar qualquer coisa e também pra jet ski, lanche, jet boat, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o trabalho que a gente faz aqui desde a fabricação até a montagem aqui, que é a área que eu trabalho. Vamos lá pro vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei aí no começo do vídeo, aqui a gente trabalha com fabricação de carretinha. Essa aqui galera é uma carretinha pra jet ski, carregar jet ski. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. É onde começa todo o processo da carretinha. Aqui é a fabricação onde fabrica o chassi dela. Aqui nessa parte aqui trabalha meu irmão, trabalha também meu sobrinho. E trabalha um outro, um amigo, um irmão aí que é também inscrito no canal. Esse aqui é meu irmão também, trabalha aqui na área da fabricação, é serralheiro. Então galera, aqui também ele tá fazendo outra. Essa aqui é pra carregar material mesmo. Carga seca, material de construção, qualquer tipo de material que você quiser carregar. Então galera, como eu tava falando, aqui também a gente faz reforma. Essa aqui é uma reforma. Essa aqui é a meu sobrinho que tá fazendo. Ela vai ficar zerada de novo. Aqui também galera, vou mostrar aqui pra vocês, né. Como eu falei aí no começo do vídeo. Esse aqui também é meu amigo, meu irmão, né. Esse aqui também é um inscrito no canal. Trabalha aqui juntamente conosco. Ele trabalha também na fabricação de carretinha. Aí eu vou lá pra parte da pintura galera. E depois vou mostrar a parte da montagem. Que é o local que eu trabalho também. Essa daqui também é uma reforma. Essa aqui possivelmente ela deve ter tombado, né. E a gente vai cortar e vai deixar ela zerada novamente. Isso aí galera, vamos lá pra parte da pintura. Então galera, como eu falei, né. Aqui vamos no processo aqui a parte da pintura, né. Aqui onde faz a mistura das tintas aqui. Onde faz a mistura das tintas. Aqui, essa aqui já tá pronta. Como eu mostrei lá no começo, aqui o chassi dela já foi feito. E aqui ela já tá esperando pra receber a pintura. Essa daqui também tá esperando pra receber a pintura. Ela é uma carreta trucada com dois eixos. Ela vai ser toda feita de madeira galera. Essas partes aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser feito toda na madeira. Toda na madeira que ela vai ser feita. Essa parte aqui. Essa parte da madeira é eu que faço. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, essa daqui é uma reforma. Aqui tá meu amigo Rafael. Rafael também é inscrito no canal. E ele trabalha na área da pintura. Ele trabalha na área da pintura. Ele tá fazendo a pintura dessa carreta aqui. A imagem não tá muito boa galera. Por conta do... Do reflejo do sol. Mas... Essa é uma carreta... De jet bolt. É... Pra carregar a jet bolt. Ela é uma reforma. Ela também vai ficar zerada. Galera, essas carretas que eu tô mostrando pra vocês. Que é reforma. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo dela. Mostrando pra vocês. Não vou garantir que vou fazer não. Porque aqui o tempo é um pouco corrido. Nem sempre dá pra gente fazer. Aqui ele já começou a pintar. Tá pintando ela de preto. E é isso aí galera. Agora eu vou lá pra parte da montagem. Que é a parte que eu trabalho. Eu vou... Adiantar aqui um pouco o vídeo. Não ficar tão longo. Então galera. Aqui agora já chegando na parte final. É a parte que eu trabalho. Essa aqui é a parte da montagem. Como eu falei pra vocês. Essa aqui é uma carreta trucada. Ela é daquela mesma que eu mostrei ali. Que tava na pintura. Essa parte aqui. Eu vou fazer toda de madeira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu já comecei a fazer. Toda na madeira. Aqui tem uma. Dessa mesma aqui. Que já tá montada. Já tá terminada. Eu vou mostrar pra vocês. Ela já feito o acabamento. Aqui essa aqui. Eu comecei agora a fazer a montagem dela. A gente começa aqui. O processo de montagem. Montagem de roda. Que ela tá com a roda velha. Mas a gente vai colocar a roda nova. Então galera. Isso aqui. A montagem. Toda. É aqui. A parte final. Esse daqui. É um processo de encarpetação. Da madeira. Onde a gente encarpeta a madeira. Pra colocar nas carretas. Que é pra jet ski. Pra lanche. Jet boat. Que é pra não ralar. O jet boat. Esse aqui. É meu irmão. Ele tá aqui também. Trabalhando. Na área da montagem. Galera. E essa aqui galera. É a empresa. Entendeu? A empresa onde eu trabalho. E é isso aí galera. Eu vou lá mostrar pra vocês. E finalizar esse vídeo aqui. Vou mostrar a carretinha já toda finalizada. É uma carreta trucada. Essa aqui é uma máquina galera. É uma máquina de drobar chapa. Vamos lá galera. Então galera. Aqui pra finalizar o vídeo. Vou mostrar pra vocês. Essa é uma carretinha trucada. Ela é feita toda na madeira. Ela é dois eixos. Ela é roda de S10. Entendeu? Olha só. Que bacana que ficou. Essa carreta aqui. Vou mostrar um pouco dela. Mais de perto aqui. Pra vocês verem. Essa carreta aqui. Esse processo galera. Como eu mostrei pra vocês. É um passo a passo. Todinho aí. De pintura. O passo de montagem. Aí galera. Essa parte aqui. Da madeira. É eu que faço. Essa parte da madeira. Montagem de roda. É no aro. Da S10. É a rodagem da S10. Então galera. Isso aí foi mais um vídeo. Aí no canal. Mostrando aqui pra vocês. Um pouco do que eu tô fazendo aqui. Nessa empresa. Peço você mais uma vez. Que deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí pra você. Receber todas as notificações. Do canal. Valeu galera. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um. E fica aí. Com as imagens dessa carreta. Trocada. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.